Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma dica aqui para vocês. Na verdade, algumas dicas para vocês utilizarem as nossas tintas spray. Elas são bem práticas, né? Dá uma certa agilidade quando vocês forem fazer a pintura. Então, se vocês procuram isso, a gente indica bastante as tintas spray. Também trabalhos de estêncil, elas são bem utilizadas por conta da praticidade, tá? E algumas dicas aí que são importantes para vocês terem o melhor resultado no trabalho de vocês. E a primeira dica delas é sempre estar limpando bem a superfície que você vai trabalhar antes de aplicar a tinta, né? Principalmente vidro, cerâmica, né? Que às vezes pode ficar aí alguns detritos, né? Alguma poeirinha que pode vir a estragar, comprometer o resultado da sua pintura, né? Outra dica que a gente também indica, tá fazendo, é chacoalhar muito bem a tinta, né? Porque a tintinha spray, a tinta fica separada do solvente dentro da lata. Então, a gente indica sempre estar chacoalhando bem. Demora aí um, dois minutos chacoalhando para espalhar bem, né? Juntar bem o solvente com a tinta. Para ter um melhor acabamento. Outra dica que a gente também dá é que na hora que você for espalhar essa tinta na superfície, tenha calma, né? Normalmente a tinta, ela não vai cobrir totalmente a superfície de uma vez. Você vai ter que fazer em várias camadas, né? Principalmente em vidro. Então, sempre ter a paciência de estar fazendo várias camadas para ter um acabamento legal, né? Uma cobertura muito boa. Além disso, se possível, fazer essa pintura dentro de uma caixinha. Ou alguma coisa que proteja ela de poeira, enfim. Algum bichinho entrar em contato com a tinta molhada e depois ficar ali preso, né? Então, vai acabar danificando aí o acabamento do seu trabalho. Acredito que seja isso, tá? Algumas dicas importantes aí para vocês utilizarem a tinta spray. Também, outra dica que a gente dá é tomar cuidado com as superfícies, tá? Normalmente as tintas spray, elas podem ser utilizadas em todas as superfícies. Mas vale a pena dar uma olhadinha nas instruções de uso, né? Porque às vezes o metal precisa de um primer ou um vidro também. A madeira, dependendo da madeira, por exemplo, o MDF, ela suga muito a tinta. Então, você tem que trabalhar mais quantidade de demão ali da tinta, né? Então, sempre ficar atento aí com as superfícies. Mas no nosso site tem toda a descrição, todas as instruções de uso também, tá? E vale a pena sempre dar uma pesquisada, tá bom? Mas essas são as principais dicas que a gente dá aqui para vocês. E aí a gente tem alguns modelinhos, alguns de tinta spray. Por exemplo, essa da Color Seed, da Acrelex, tá? Uma ótima tinta com uma ótima cobertura. Da Kimi Color, né? Da Baston, na verdade, né? A Kimi Color é uma das tintas da Baston. A Paris 68, que também é da Baston, tá? São ótimas tintas em spray. Tem todas disponíveis no site, em várias cores. Então, aproveitem. E é uma ótima opção para quem aí quer agilidade no trabalho. E uma ótima cobertura. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.